Isso ai né galera Meu nome é Patrick Padilha de Oliveira Esse daqui é o meu canal Sejam bem vindos ao meu canal Cês tão vendo esse trago que tá aqui atrás aqui? Fui eu que fiz Não, falando sério, fui eu que fiz É mentira, primeiro de abril É, depois dessa piadinha do primeiro de abril né É, vamo lá Eu sou um tradutor de jogos Essa daqui como vocês podem ver é minha cara É, é minha cara mesmo Bom Eu sou um tradutor de jogos, cês podem ver que Dentro do meu perfil Lá tem os sites Onde eu posto minhas traduções Se vocês procurarem na internet Também o meu nome de perfil, cês vão achar Outras coisas também que eu faço na internet Assim como eu sou também Contribuo em outros sites De jogos também É isso ai né galera Vou começar a postar nos outros vídeos Doas minhas traduções também Vou começar a postar nos vídeos de jogos também Que, que eu vou estar jogando né Que é isso ai galera Começar ai Abriu No pé de direito ou esquerdo Sei lá Nossa, tá frio aqui Tá, tá louco Deixa eu ver se eu ligo o aquecedor aqui Acabei de lembrar que eu não tenho aquecedor Bom, mas enfim É isso ai galera Vejo vocês na próxima Até meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau